Música É meio difícil falar, porque faz parte do sangue da gente, da minha família. Eu perdi ela com 17 anos. É o nosso anjo da guarda, como nós falamos. Transformar dor em amor, perda em doação. Nós viemos neste mundo para servir. Um exercício diário que vem ajudando a família Colette a superar a morte de Rúbia. Tem que enfrentar a vida. A jovem que faleceu aos 17 anos tinha sempre um sorriso largo estampado no rosto. Criada em uma família que sempre valorizou a ajuda ao próximo, Rúbia tinha os mesmos princípios. E era apaixonada pelo cavalo crioulo. Sonhava em um dia poder vê-lo inserido em um grande projeto social. O que ninguém sabia naquela época é que a jovem já havia escrito um projeto de ecoterapia. Projeto esse que tempos depois veio a se tornar realidade graças à união a todo o trabalho da família Colette. Daí depois que ela faleceu, ali uns quatro meses mais ou menos, a Rosana foi arrumar as coisinhas dela para mim, roupas, essas coisas, sabe? Foi a Rosana que foi fazer. Daí achou o projeto dentro da bolsa da escola, da pasta da escola. Ali Rúbia deixava escrito em detalhes como gostaria de ver a grande paixão da sua vida dentro de um projeto social. Ela adorava. Cavalo crioulo para ela. Era... Nossa, não tinha o que. Ânimos refeitos, Rosana, com a ajuda dos irmãos, assume a frente do projeto e torna Eco Sorriso uma realidade. Um pau quer ver o sol, da esperança clarinha ao escuro. Um dia a gente vai crescer, ser gente grande para ver no céu a luz do futuro. Uma iniciativa formidável. Ele apoiou muito ela e escutou a Rosana, porque ele é uma pessoa que ele escuta e apoia muito. Ela conversa muito com ele. Então foi que ajudou muito ela. Seu Rui é aqueles amigos assim que Deus coloca no nosso caminho, sabe? Que se não fosse ele para estar assim nos auxiliando todos esses anos que a gente começou com a Eco, com a equitação, a gente não queria chegar onde a gente chegou. São essas coisas que são tijolinhos que nós pomos na raça crioulo, que estão ao nosso alcance. Hoje a ONG assiste 19 pacientes em São José dos Pinhais, no Paraná, na própria casa onde vive a família Collect. Aqui crianças como o Bernardo, de 3 anos, portador de paralisia cerebral. Um anjinho, que mesmo sem me conhecer, aceita o meu colo. Denise, que é a mãe do garoto, sempre procurou que o filho tivesse uma vida normal. A criança tem que viver, né? O Bernardo desde os 10 meses vai para a escola, porque nós trabalhamos. Ele faz, é... A gente não deixa, a gente não priva a nossa vida por causa dele. Ele participa. Ah, eu não vou em algum lugar porque tenho que levar ele. Não, a gente vai com ele. Abrir a mão assim é novidade para Bernardo, que agora pode experimentar a maciez do pelo do cavalo. É uma textura diferente, assim, que ele sempre estranhava. Agora ele está conseguindo se adaptar bem, né? Olha, filha, abre a mão. Isso! Pequenas conquistas que, na verdade, são gigantes, para quem tem um filho especial. Ele é tudo na vida da gente agora também. É o nosso tudo, né? Tudo é por ele e para ele, né, filho? Tá vendo? De novo. Ah, a mão aberta agora. Isso! Gisele é mãe dos gêmeos Gabriel e Gustavo. O Gabriel, assim, agora ele está super bem, né? Já recebeu alta da pista e tudo, então aqui é mais uma distração para ele. O Gustavo, ele ainda não anda. Mas agora, assim, ele já está encatinhando, já está se sentindo bem o tronco. E assim vai evoluindo. Eu quero saber quem é que vai passear hoje. Quem é que vai andar no Pocotó? Quem vai ser? É a realização de um sonho? Ah, isso aqui é uma conquista impressionante. A gente ter... Eu vou fazer esse ano 10 anos de cavalo crioulo, né? A gente começou em 2006, então esse ano é 10 anos de cavalo crioulo. Aí a gente começou há 3 anos essa parte da ecoterapia. Mas tudo veio de uma sequência de poder ajudar, de fazer homenagem à minha irmã. Então daí veio tudo isso, veio numa sequência. E agora sim, se fundamentou mesmo a ecoterapia durante esses 3 anos, ajudando todos esses pais. Aqui o gato pardo, que é a estrela da Eco Sorriso, já pronto para carregar nossas crianças. Já esperando o Bernardo, olha lá. Vamos lá, Bernardo, para esse passeio. Ai, que coisa querida. Ele sobe agora, a gente faz algumas voltas, alguma dinâmica. Ele desce, aí ele fica mais um pouquinho aqui no nosso tapete e depois ele retorna. Tá ótimo. Bom passeio, então. Muito obrigada. E lá vai gato pardo Tupambaé, no tranquinho de sempre. Olhando assim, não dá para dizer que estamos diante de um garanhão, com todos os instintos e comportamentos de um reprodutor. Ele que no passado já foi campeão de paleteada. Correu credenciador, inclusive. E agora, na maturidade, prefere algo mais tranquilo. Uma coisa que me marcou demais nessa visita à família Collect, aos jovens criolistas do Paraná, é o astral deles. O povo está sempre rindo. É visível o prazer que a Rosana, que a Anne, que o Ronan sentem em fazer o bem.